Olá pessoal do canal Brasil Notícias, trazendo mais informações pra vocês. Hoje é 25 de abril de 2019. Comentem, compartilhem, deem aquele like bacana, aquele joinha bacana. Gente, eu tava dando uma pesquisada aqui, encontrei uma matéria que eu achei interessante. É mais um comentário e eu queria compartilhar isso com vocês. Mostra, ou melhor, descreve claramente quem é o nosso PT e quem é a nossa esquerda brasileira. E eu acho que a gente tem que ficar, né, conhecer esses aspectos interessantes daqueles que governaram o nosso país por muitos anos e afundaram o nosso país e hoje impedem de que o Brasil vá adiante, né? Eu vou ler pra vocês. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. Depois eu coloco aí o que vocês acham em relação a esse texto. Olha só isso aqui que legal. O show de horrores daqueles que são incapazes de pensar no país como nação. Eu sempre falo pra vocês nesse sentido que é a diferença do Bolsonaro pra eles. Eles falam negros, pobres e brancos, índios, homossexuais, heterossexuais, mulheres e tal, tal. Bolsonaro sempre quando fala é brasileiros. Ou seja, não tem cor, não tem raça, não tem sexo. É todo mundo num pacote só. Você não vê o Bolsonaro falando assim, ah, porque é os negros, ah, porque é os brancos. Não, quando ele fala assim, o povo brasileiro. A nação brasileira, né? Então você vê que já tem uma diferença já, né? Vamos lá. Que a esquerda sempre foi uma camarilha de gente ordinária e oportunista? Nós já sabemos. Mas o que se apresenta hoje é uma facção desesperada, árida de ideias e absolutamente sem rumo. Tá explícito isso e vai ser falado aqui, né? Na CCJ. Você vê que eles não têm ideias, eles não apresentam nada, eles não têm nenhum argumento, né? Você vê, tem três meses aí da reforma moendo e você não vê eles apresentarem um único argumento. Eles apontam erros daqui, eles apontam, ah, porque isso aqui vai tirar dinheiro do direito não sei do que. Isso aqui vai fazer não sei do que, ah, porque isso aqui vai blá 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 blá, aquela bagunça toda. Aí você espera, não. Para quem tem, para quem critica, tem que ter algum ponto, uma contrapartida. A resposta, a pergunta é tem? Não, não tem. Sabe por que não tem? Porque eles sabem que a reforma está corretíssima. Então eles tacam o pau, mas não trazem a solução. Mandaram e desmandaram no Brasil e nada resolveram, e muito menos apresentam soluções para corrigir os problemas que eles mesmos criaram. São incapazes. Vejam só, só aqui uma breve recapitulação aqui. A reforma da Previdência, mexendo com os aposentados, né? Eles esquecem que eles fizeram isso, e fizeram pior, porque eles tiraram o direito da pessoa, da mulher, foi a Dilma Rousseff, lembram disso? Vocês lembram que a Dilma colocou em pauta lá um projeto onde a mulher, se ela tivesse menos de 45 anos de idade e ficasse viúva, ela não receberia a pensão por morte? Vocês estão lembrados? Vocês estão lembrados que antigamente você podia acumular duas aposentadorias? Lembram disso? Vocês lembram que você poderia acumular aposentadoria por morte, de viúves, de viúva, ou viúvo, e acumular uma aposentadoria por idade? Vocês lembram disso? Pois é, gente. O que foi que Dilma fez? Cortou isso daí, não pode mais. Você só pode ter uma aposentadoria. Os únicos que podem acumular aposentadoria são os políticos. Olha que bacana. Agora, sabe o que é interessante nessa história toda? É que na reforma da Previdência do Bolsonaro, inverte. Nada a Dilma, quando ela fez, lá naquela época dela, que ela tramitou isso daí, uma reforma tapeando, enganando os bobos, ela impediu que você tivesse suas aposentadorias. Mas, os políticos continuavam tendo várias. Na reforma da Previdência do Bolsonaro, inverte. Os políticos deixam de ter direito a três aposentadorias e passam a ter direito a apenas uma. E, hoje, eles podem ter várias aposentadorias no valor de mais de 30 mil reais. Na reforma da Previdência de Bolsonaro, ele só pode ter uma aposentadoria e, assim mesmo, no valor de 5.800 e alguma coisa. Olha a diferença. Olha a diferença. Mas tem gente dizendo aí que Bolsonaro está beneficiando os ricos e políticos. Mas, se você olhar na prática e na realidade, quem beneficiou os ricos e políticos foi Dilma Rousseff, dando direito a políticos a terem muitas aposentadorias e eu e você ter só uma. Ou escolhe viúves, ou escolhe por tempo de trabalho, ou serviço, ou coisa do tipo. Sim, são incapazes de pensar no país como nação, no povo como objetivo final, e no progresso como meta a alcançar. Sempre acostumados a mamar nas tetas do governo, agora gritam e se contorcem. Isso está bem claro. A gente vê Gleisi Hoffmann, Maria do Rosário. Eles não deixam a CCJ andar, eles não deixam a reforma andar. Gente, três meses de governo Bolsonaro. Já era pra essa reforma ter passado pela CCJ há muito tempo. Já era pra gente saber se ela foi votada contra, se ela tinha sido aprovada ou não, pra entrar em vigor. Já era pra gente ter sabido disso aí. Por que nós não conseguimos chegar a esse ponto? Porque eles fazem uma debandagem danada. Vocês viram a matéria que eu trouxe agora há pouco? Da Fuliana, da Maria do Rosário. Até o PT excluiu ela, da CCJ, porque ela criou uma bagunça dentro do próprio partido. Vocês não estão tão doidas, né? E o PT tá assim, a esquerda tá assim. Eles não têm nada pra argumentar, eles não têm nada pra apresentar. E aí criam essa confusão toda. Não olham pra o Brasil como nação. Não querem ver o crescimento do país. Vocês já viram algum país comunista crescendo? Me mostrem um país comunista que vocês podem dizer assim. Esse país é comunista e é rico, muito rico. As pessoas vivem bem, as pessoas vivem, né, têm educação, saúde. Não, não existe. Não existe. E eles sabem disso. E é isso que eles querem. O país voltado pro comunismo, porque é em cima disso que eles trabalham, em cima da miséria do povo. Durante o desmame forçado, e é por isso que protagonizam cenas chocantes e insólitas a cada sessão da CCJ na Câmara, o que vemos é uma corda de petistas e pessoalistas fazendo o mesmo show de horrores de sempre e na falta de argumentos consistentes procurando tumultuar as sessões com gritarias, esperneios e baixarias. Isso a gente vê. É só você ligar na TV Câmara aí na hora da CCJ que você vai ver a vergonha que é. Deixa eu pular isso aqui. Mais um pouquinho. Aqui. Essa gente bem representa aqueles que votaram neles, os incapazes, os preguiçosos, os vagabundos, os ignorantes, os oportunistas, os maconheiros, os militantes das bolhas e os falsos intelectuais. Ou seja, danata ao rescaldo da escorte da nossa sociedade. Esses são os eleitores da esquerda e sua representação no Congresso. Bom, eu não estou dizendo que vocês são isso, quem votou neles. Mas, se nós formos olhar para as ações do PT e do pessoal, a impressão... Como é que eles vivem lá dentro? Mal educados, gritando, berrando, xingando, desrespeitando. Bom, alguém elegeu eles. Se você elege uma pessoa mal educada, uma pessoa que não tem respeito pelos outros nem por si mesmo, uma pessoa que não sabe se importar, uma pessoa que não tem argumento, uma pessoa que só parte para a ignorância, você põe essa pessoa para representar você lá, automaticamente você está dizendo eu sou assim, por isso que eu votei nessa pessoa, porque ela me representa. Muitas pessoas votaram, com certeza, neles são pessoas educadas, são pessoas de gente boa, mas foram iludidos por eles. Enfim, mas é esse tipo, é essa qualidade de pessoas que eles representam, porque as ações deles são voltadas para isso. Então, se você não é representado por isso, se você acha que você é uma pessoa educada, respeitadora, uma pessoa que quer ver o Brasil crescer nas próximas eleições, mude de candidato, mude de partido, vota em pessoas que valam a pena, não em pessoas que travam o bom andamento das pautas, das coisas. Não é por outra razão que sofremos um enorme retrocesso durante todos os anos em que a esquerda esteve no poder, com inúmeros escândalos eplodindo a cada semana. Eles não governaram com qualquer propósito que não fossem de saquear o país e usaram doce rios para enganar o seu eleitorado. Olha, a palavra certa é enganar. Tem muita gente achando aí que porque Lula baixou IPI de carro, porque Lula baixou IPI de eletrodoméstico, material de construção, tem muita gente achando que ele fez boa coisa. Gente, ele baixou o IPI, beleza, só que essa conta foi cobrada depois e ninguém percebe isso. Vocês acham que essa conta, esse desconto que foi dado no tijolo que você comprou, no carro que você comprou, na televisão que você comprou baratinha, você acha que lá na frente você não pagou por isso, não? Você pagou, gente. Você quer ver uma coisa? Olha hoje quanto é que você paga de imposto em qualquer coisa que você compra. É cerca de 40%. É um absurdo isso. Mas as pessoas se iludem, não, porque eu tenho a minha casa, porque o Lula me deu. Tá, o Lula te deu a tua casa, mas lá na frente ele cobrou o dobro, empurrando imposto em você, fazendo você financiar regimes em outros países, porque nós financiamos muitos regimes aí. Tinha países aí do Mercosul que estavam quebrados praticamente e o Brasil foi lá e, ó, com o nosso dinheiro público, restaurou eles. Na verdade, não para o povo, e sim para os ditadores que estão no controle dos países. Olha que legal. O nosso dinheiro sendo investido, mas não em nós. Não para nós. Não a nosso favor. Né? Deixa eu ver... Mas agora o desmame veio e o inconformismo deles é o que mais tem gerado as confusões que vemos. Porém, haveremos de derrotá-los e reduzi-los a pó e para isso teremos que ser resistentes, fortes e resilientes na nossa luta e, acima de tudo, unidos. Hoje, o pessoal fala Bolsonaro não está fazendo nada. Gente, o que Bolsonaro fez em três meses, principalmente cortando as tetas do governo que mamavam, que eles mamavam, já tem sido muita coisa. Bolsonaro cortou o afluente do BNDES que estava enchendo as burras de muitos países. Parece que é a Bolívia, meu Deus. É a Bolívia, se não me falha a memória. O Ivo Morales, né? Bolsonaro aplicou uma multa de bilhões de reais no camarada lá, sabe? Que ele tem que devolver para o nosso país. Olha que legal. Antigamente era o contrário. Era nós quem sustentávamos lá. Bolsonaro disse, ó, acabou essa mamada. Nós queremos o nosso dinheiro de volta, ó, está aqui a multinha. Vocês têm que pagar isso aqui porque esse dinheiro é nosso. Chega de irregularidade. Bolsonaro foi lá e cortou dois bilhões e meio dinheiro que estava indo para os meios de comunicação, a famosa verba publicitária. Gente, dois bilhões e meio. O que não dá para fazer com dois bilhões e meio? Tudo indo para canais de televisões, jornais. Quando você via o jornal falando bem do governo, não era porque o jornal, o governo era bom não, gente. É porque ele estava sendo pago para isso. O exemplo disso está aí no caso do Crivella, no Rio de Janeiro. A mesma situação igualzinha. Acho que é o Marcelo Paiva, o nome do ex-prefeito. É Marcelo Paes? Não sei o que lá, Paes. Não é a Juliana Paes, gente, tá? É... Piada besta. Enfim, o Crivella, na mesma situação. Enchente, pessoas morreram, desabaram casas, tal, tal. A Globo foi lá e... Não, mas o senhor, né? E o que o senhor está fazendo? Olha, atenção, o prefeito Marcelo Paes, uma hora da manhã estava lá, foi para casa, mas já volta de novo. E solidária ao povo. E bababim, bababá, e aquela... Olha, o senhor tem que trocar o WhatsApp aí com não sei quem da Globo e tal, tal. Isso em pleno jornal ao vivo. Mandando um abraço. Ah, a casa é do senhor, o senhor tem liberdade aqui sempre. Por quê? Porque Marcelo Paes, todo... Né, ó... O patrocíniozinho... Então, patrocínio para a Globo. Crivella foi lá e cortou 250 milhões, que era para a cidade da Globo no carnaval. Crivella falou, cheia, isso aqui não é de vocês, é do Rio. Segurou o dinheiro, não deu. O que aconteceu? Na mesma situação, a Globo caiu de pau em cima dele. Colocando a... Só faltou dizer que foi ele quem foi lá e... Deu um chute no barranco e o barranco caiu e foi culpa dele. Só faltou dizer isso. Só faltou dizer que a chuva foi culpa dele. Ele cuspiu para cima e fez uma nuvem... Deu raio para todo lado e veio a enchente. Só faltou dizer isso, gente. Agora o Crivella colocou a Globo no lugar. Enquadrou lá a repórter e foi bem direto. É, vocês estão fazendo isso porque eu não paguei para vocês... O dinheirinho, né? Para vocês verem como é que é. A mídia fala bem do governo quando o governo paga bem. Bolsonaro não está pagando a mídia. Aí é que está o problema da mídia. A mídia estava mamando no nosso dinheiro público. Você pagando imposto, ralando para cacete. Trabalhando para a sua família e vendo o seu dinheiro descer pelo ralo. Porque você compra hoje uma barra de sabão e acabou o salário. Mas a Globo, Estadão e outros e outros jornais enchendo os cofres com o dinheiro seu. Nosso, para assim dizer. Bolsonaro foi lá e tesourou. Estão com raiva. Estão com raiva. As benés que os partidos recebiam. E é uma das coisas que o PT está estribuchando, né? Gritando no chão e morrendo ali. O Bolsonaro foi lá e cortou. Hoje o partido tem um recurso que recebe. Do fundo partidário e é o que está mantendo eles vivos. Porque os outros recursos o Bolsonaro cortou. Acabou com essa palhaçada de conselho. Isso é uma palhaçada, gente. Era mais de mil conselhos. Era para a casa do chapéu com tanto conselho. Se o conselho fosse bom, ninguém andava fazendo coisa errada, não. E cortou. De mil ficou cinquenta. Está ótimo. Para mim está estou achando muito ainda. Tem o negócio das ONGs aí que o PT está criticando. E tem uns querendo entrar. Tem que cortar tudo isso daí. É dinheiro gasto à toa. A esquerda está com raiva. Está morrendo de raiva porque Bolsonaro fez isso. Tirando deles. Gilmar Mendes foi a próxima vítima agora, né? Itaipu bancando as farras do cara lá em Portugal. Bolsonaro disse, aqui não, farroupilha. Aqui não, cortou. Pena que ele não pôde cortar tudo. Porque parte o Temer já tinha dado, né? Enfim. A Lei Rouanet, né? Que os artistas estão aí na mídia e estão dizendo, Eita, que agora vai acabar a Brother brasileira, a Hollywood brasileira e não sei o quê. Ô, pera aí, meu irmão. Lei Rouanet não é para sustentar artista nem Hollywood brasileira, não. Lei Rouanet é para incentivar o artista que está começando. Você quer fazer um filme, né? Vá lá e faça com o seu dinheiro. Você já é famoso. Quer produzir uma Brother, uma Hollywood brasileira? Cara, se você tem capacidade para esse montante, vai lá e faz. Agora não é em cima das costas do brasileiro, não. Em cima da gente, não. Produzindo filmes idiotas, que tem muitos filmes brasileiros aí. Como o do... Aquele... Como é o nome dele lá, gente? Fiz o Tropa de Elite? Esqueci o nome. O Wagner Moura. Que veio com aquele filme do Marighella. Transformando o cara num herói. Gente, babaquice. Cara, eu... É o cara achar que eu sou idiota, mano. Porque eu conheço a história do Marighella. Não é uma farsa que ele montou, não. É tanto... O negócio é tão esdrúxulo, é tão esdrúxulo, que o filme sumiu. O filme só teve uma ênfase ali no... Acabou, sumiu. Porque todo mundo sabe que o exagero foi demais. Transformar o cara herói de uma luta revolucionária... Até a esquerda achou idiota isso daí. Que não teve nem tanto apoio. Gente, é... Continua que é melhor. Ou fazemos isso ou a solução acabará tendo que ser um cabo e um soldado. O que também não seria uma má ideia. Encerra aqui a matéria. Então, é isso que a nossa esquerda é, gente. Eu gostei desse texto, porque ele relata mais ou menos o que nós estamos enfrentando. Eu vejo artistas defendendo aí, né? Que é o site 247, né? 247, é isso? Isso não me falha a memória. Que é o site... É o site do PT, né? E de vez em quando eu tô... Eu assisto, gente! Eu confesso pra vocês que eu olho lá de vez em quando as matérias deles. E eu só... O bacana é que é assim... Você já viu quem são os entrevistados? Paulo Pimenta. Vanessa Gaziottinho. Lindenberg e Farias. Cara, é só o sucesso, meu. É só o sucesso. Eu nem sei como é que... Pra ser sincero, eu nem sei como é que anda o programa que... A... A... Graziottinho mais o Lindenberg fizeram. Que é aquele programa lá. É Lindinho e Graziottinho. O cara é pra rir o negócio dele. Eu acho que é um programa de piada. Lindinho e Graziottinho. Vai concorrer com o Zorra total. Só pode. Gente, é uma babaquice que não tem tamanho. É uma babaquice que não tem tamanho. Você assiste o negócio daquele. Você vê a clara mentira, sabe? Você vê o cara, Paulo Pimenta, trazendo, acusando a família Bolsonaro. Você olha assim e você fala, gente, é absurdo. Como é que o cara tem uma mentalidade dessa? Ou melhor, como é que o cara tem uma... Se esse cara usasse a mente dele como ele usa pra fantasiar as coisas e inventar, se ele usasse a favor do Brasil, com responsabilidade, o Brasil hoje era outro. É uma pena que esses caras só visam o lucro próprio em cima do povo brasileiro. Porque é assim que funciona um governo comunista. As custas do povo. As custas do trabalho do povo. Eles falam em igualdade. Sabe como é a igualdade deles? Ah, a gente quer igualdade. Um governo igualitário. Sabe como é que é o governo igualitário? Todo mundo dependendo do governo. Ganhando uma pastinha de dente, um sabonete pra lavar o sovaco. Todo mundo ganhando um prato de feijão e arroz. Só isso. Eles dando pra você o que eles entendem que você precisa. Não o que você quer. Eu, na minha forma... Eu vou dizer uma coisa. Eu sou capitalista até o grude do pé. Eu sou capitalista mesmo. Eu gosto de comprar as minhas coisas. Eu gosto de trabalhar pra ter as minhas coisas. Eu não quero um governo dizendo o que eu tenho ou o que eu não posso ter, não. Eu quero poder eu trabalhar, eu conquistar. Porque é isso que dá prazer à vida. Aí eles vêm com esse comunismo, esse socialismo. É porque é igualitariedade, não sei o que. Gente, para. Para com isso. O que eles querem é deixar todo mundo igual gado dentro de um pasto, para ter a mesma quantidade de pasto, para ter a mesma quantidade de ração, enquanto eles surrupiam todas as riquezas do nosso país para eles. Ou melhor, como eles já faziam com o Brasil, né? Como eles já faziam. Surrupiavam. Canal Brasil Notícias, trazendo a informação até vocês. Não sei nem foi que eu coloquei o botãozinho. Perdi o botãozinho. Ah, tá aqui, achei. Fui.